Hoje celebrar essa missão maravilhosa que nós conferimos agora há pouco. Boa noite, Padre. Boa noite, Danúbia. Boa noite a todos os que estão nos vendo agora, neste momento, através do programa Mais Jesus. Uma alegria muito grande poder estar aqui em Mogi das Cruzes, celebrando a Santa Missa e conversando com tantas famílias aqui presentes e as famílias que acompanham o programa Mais Jesus. Quero dizer que, para mim, esta noite ficará marcada para sempre, na minha memória e, sobretudo, no meu coração. Então, eu louvo a Deus por ter celebrado essa Santa Missa aqui com vocês e ter encontrado tantas pessoas lindas e maravilhosas aqui nesta noite. Que Deus seja louvado pelos corações que estão se abrindo para este Jesus vive maravilhoso. Deus seja louvado, porque Jesus está sendo mais na vida de tantas pessoas. E Jesus tem feito a diferença e vai fazer sempre a diferença na vida das pessoas. Amém. E é com muita alegria que nós, aqui de Mogi das Cruzes, acolhemos o Senhor também, que não seja só a primeira vez, mas que o Senhor venha várias outras vezes participar aqui na nossa diocese. Padre, nós gostaríamos que o Senhor contasse um pouquinho do Senhor, né? Para quem está assistindo, sobre de onde o Senhor é, qual o trabalho que o Senhor exerce. O Senhor vai contar para nós? Com o maior prazer. Eu me chamo, então, Padre Silvio Andrei. Eu nasci no Paraná, no estado do Paraná, na região de Cornélio Procópio, Uraí, Congonhas, Londrina. Eu nasci ali naquela região. Sou padre palotino, vai fazer dez anos que eu fui ordenado sacerdote. O fundador da congregação que eu pertenço é São Vicente Palote, por isso, então, palotinos da Sociedade do Apostolado Católico. Eu estou no meu terceiro trabalho. Eu fui vigário paroquial em Cambé, no norte do Paraná. Depois eu fui assessor de comunicação da Arquidiocese de Londrina. E hoje eu trabalho em São Paulo, na Arquidiocese de São Paulo, há dois anos e meio. Eu sou paroco da paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, que fica na Vila Monumento, bem pertinho do Ipiranga, do Museu do Ipiranga, do Monumento da Independência. Além de paroco da paróquia Rainha dos Apóstolos, eu sou coordenador da PASCOM, da região Episcopal Sé, e membro do Conselho Arquidiocesano de Comunicação da Arquidiocese de São Paulo. E ainda é diretor espiritual da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de São Paulo. Além disso, faço programa de rádio, tenho também site, ajudo um pouquinho na evangelização através da rádio, da TV, da internet. livro também, cujo título é Histórias que a Vida Conta. São histórias reais de como a fé fez e continua fazendo a diferença na vida das pessoas. Mas de tudo isso, queria dizer, sou um servo de Jesus. Um servo de Jesus e a cada dia eu renovo a minha consagração à Nossa Senhora e me coloco à disposição do Senhor para que Ele me leve, me envie para onde Ele quiser, para que eu realize a vontade dEle no dia a dia da minha vida. Eu disse recentemente, por ocasião, no Dia dos Padres, que eu sou um padre de coração, 100% feliz. Sou um padre servo de Jesus. Padre, e como o senhor vê, por exemplo, esse evento de hoje, né? Há poucas semanas atrás, nós tivemos um outro evento com o cantor Flavinho, né? Mas acho que mais ou menos três semanas atrás. Como o senhor vê isso hoje, esse Evangeliza Show? Porque o senhor vê que tem muitos jovens, mas tem aquelas pessoas que também são jovens de espírito. Como o senhor vê isso? Eu acredito que hoje, mais do que nunca, Danúbia, e queridos telespectadores do programa Mais Jesus, que mais do que nunca, nós precisamos usar de todos os meios para anunciarmos a boa nova do Senhor. É a música, é o Evangeliza Show, é o encontro, é a mídia, os meios de comunicação, é a paróquia no dia a dia da vida. Temos que usar de todos os meios para falarmos do amor de Deus, de como Jesus pode mudar a vida da gente. Então eu vejo o Evangeliza Show deste, como o do Flavinho também, que é meu amigo, um grande evangelizador pela música. Eu vejo que mais do que nunca, precisamos multiplicar estes momentos, estes Evangeliza Shows, para mostrarmos este Jesus jovem, este Jesus poderoso e este Jesus que muda a vida da gente. Padre, muito obrigada pela colaboração aqui do Senhor para o nosso programa. Que Deus, Nossa Senhora, possa sempre estar intercedendo pela vocação do Senhor, pelo trabalho missionário do Senhor. E nós gostaríamos que o Senhor deixasse aí uma mensagem para quem vai estar neste momento assistindo o nosso programa e até mesmo ouvindo pela rádio. A mensagem é a seguinte, o Salmo de hoje dizia, não há outro Deus, Deus é único, Deus é poderoso, Deus é verdadeiro. Que cada pessoa, criancinha, adolescente, jovem, homem, mulher, casado, solteiro, que cada família renove a certeza de que o nosso Deus é único. E crendo neste Deus, nós vamos superando os obstáculos, nós vamos vencendo as dificuldades, nós vamos vendo as nossas lágrimas sendo transformadas em verdadeiros sorrisos. Vale a pena crer em Deus. Creia em Deus e leve a sua família toda para este caminho da fé em Deus. Quem crê em Deus, vive melhor. Quem crê em Deus, encontra a verdadeira felicidade. Quem crê em Deus, tem a experiência de fato da vitória. Porque em Deus, nós somos mais do que vitoriosos. E eu peço, Danúbia, que Deus Todo-Poderoso, assim ó, eu gosto de fazer. Abençoe você, Danúbia. Abençoe aqueles que estão por trás da câmera. E abençoe você, onde quer que você esteja. Te dando muita paz e muita alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.